Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Parece que a cirurgia surtiu efeito, mas para ter total certeza, eu vou indicar mais uma nova bateria de exames e a senhora retorne aqui, tá bom? Tá bom. Tá aqui, doutor, os exames da Anari. Doutor, os exames da Anari. Dona Francisca, a senhora fez todos os exames que eu lhe pedi? Sim, fiz todos. Mas todos mesmo? É porque me parece ser o exame de dois pacientes diferentes. Como assim? Um exame de um paciente com câncer, outro exame de um paciente sem câncer. Mas eu só tenho certeza. Sim, pelo que lhe conte, é comprovado aqui a Anari não tem câncer. Glória a Deus, caronha! Glória a Deus, caronha! Glória a Deus, caronha! Tchau, tchau.